Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de caçada. Ontem foi chuva aqui. Hoje a gente tá chegando aqui, tá o tempo nublado. E vamos ver se aparece alguma coisa legal aí hoje. Se você tá chegando aí agora, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se você não tá inscrito, se inscreve. E vamos nessa. Chegamos aqui, ó. Essa banquinha sempre tem fruta e verdura, né? Foi muita chuva ontem aqui, véi. E vamos ver o que é que tem aí, né? E tem um joguinho aqui de Play 4. Tem um joguinho aqui de Lego Marvel. Play 4. Tem um boneco grandão aí, ó. Um filme ali. Tem um joguinho ali com ele. Um FIFA só que ali de PC. Uns controles de Play 2 aí, ó. Kinect ali. Tem aqui um monte de série de música. Ó, uma capinha branca ali, João. Já vi um lixo com capinha branca ali, ó. Uma zizipossa aí, ó. Romântica. Uma capinha branca aqui, ó. Como é que tá quebrada? Foi triste. Tem um filmezinho bacana aqui do Batman. Bate uma sanguinho aí, hein? Esse desenho é massa, véi. Tá aí. Tá ouvindo, véi. Esse desenho é bom porque sou uma porra, véi. É, mas eu vou tentar segurar aí a tentação. Filma, tenho muito já. Opa, pai. Opa, pai. Opa. 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 Aqui é um pãozinho com charque e um suco de tamarino, mano. É, hoje eu tô comendo na irmã da barraquinha ali. Ela tem uma, ela vende loja na bicicleta, né? E o pão com charque dela é uma delícia. Comendo aqui um pãozinho com charque e um suco de tamarino ali. Eu achava que era o controle do Oceambu, véi. Chegou o vinho correndo, eu digo, ó, controle novinho. Mas não é não. Parece com o de um PS Vita, véi. Tá ligando? Os caras de PS Vita, ó. E o original Sony, hein? Bom, o senhor só vê se pega no PS Vita e eu comprava. E o senhor só vê se pega no PS Vita e eu comprava. O que é que é que é isso? E o significador industrial. Olha a guitarra. Olha a guitarra assim. Veja que coisa ali tá vendo. Olha, tem que ver se tem algum jogo. Tem não. Tem não. Fiste de lixo, ventilador, som, ferro de passar, uma basqueteirazinha aqui, sapatão aí. Cara, encontra de tudo na feira, mala para viajar, cara, encontra de tudo um pouco, é só um estojo. O engenheiro da NASA, Jairon de Sapo. Eita, sapatão motosystems. Sapo motosystems. Fazendo um delivery aqui, delivery. Um delivery. É o Jônio da Ferra. Daquele churrasco, se quiser um isopor. Isso aqui na minha época, quando era pirraia, é chamado isonô. É, isonô. Isonô, é. E agora é cortar e fazer uma xalampinha. É, isonô. Agora a gente fala certinho, né, amigo? É isopor. É, isopor. É. E é, né? É. É, as vacinas do governo, vem aí, é mesmo. Bem lembrado de Jair aí, ó. Mas a galera usa para botar cachaça. É. Ó, não é meu chefe. É. É. Oi, amia. É. A princesa pinta e bonita. Na banquinha aqui, de brinquedo das mãos. Ó. A princesa pinta, essa aqui eu não tenho a vista ainda, não. Ela com a sombriazinha. Vê? Isso aqui eu vou levar. Tá, conta, irmã. Eu vou levar essa daqui. É, mas eu vou levar essa daqui. Eu vou levar esse daqui. Essa aqui não tinha vista ainda não, essa não, gostei dela, gostei, princesinha com a sombrinhazinha, coisa que tá bem simpática, é amigo, mas vamos dar uma mão andada ver o que a gente acha aqui de bacana, quem gosta de dinheiro aí ó, dinheiro venezuelano aí cruzeiro, meu irmão em setembro velho, faz tempo que eu não vejo isso, tem uma fontezinha de super velho, poxa, eu jurar que era fontes de super, rapaz chegou vim seco, quando eu vi o parafuso, mas não é não, tem uma escolinha do professor Raimundo e tem até um de treino tem aqui ó, só relíquia, tá quanto é filme DVD meu chefe? tem um jogo de play 3 aqui ó, tem um chaco, notebookzinho aí, Minecraft, left, North Duty Black Ops, tá com o jogo hoje ó, vim ter, poxa isso aqui é outra, a universidade, isso aqui ó, vim ter, poxa isso aqui ó, vim ter, poxa isso aqui ó, o cara encontrei de rodo, eu achei até roupa nova aqui ó ao vivo aqui ó, pra quem gosta tá num box é pra ele, em box 30 anos, ia paixão de cristo aqui ó, esse filme de Mel Gibson é épico, Tá quanto fim, meu chefe? Cinco reais cada um, é? Cinco com três por dez. Já me espantou. Já não quero comprar. Às vezes o cara olhando assim e acha um joguinho original por aqui, né? Vamos procurar, né? Não custa. E eu mesmo joguei fora um negócio desse com um jogo de Gamecube original, velho. Até hoje eu sou doente. E o cara disse, meu irmão, o Homem-Aranha do Gamecube original, pô. Vamos mandar, vamos mandar. Esse não era o meu, não. Sexto sentido, homem. Filme é boia. O jogo hoje tá me errado. Apareceu só aqueles de Play 3 ali. A vinte e conto cada. Vai com a bomba, vai com tudo. Vai com a bomba, vai com tudo. Não fui fazer o Nexibox. É um real. DVD do Batman aqui, sangue ruim. Comprei. Cachinha do amor. Opa, aí, ó. Agora, europeu aqui, sim. Eita, europeu, é? É, todos os dois. Todos os dois, é? É. Europeu não pega, não, tá ligado? Não é americano, não. Por causa do... Do resto. Olha, memória e carne, velho. Sabe dizer que é original, não, né? Sei, não. Tomara, hein. Tem um jogo de Game of Duty? Um jogo de Play. Aqui é só o que? Aqui é só o capa, aqui é um joguinho de Play 3, tá ligado? Mas só de Rob. Aqui é só o capa, aqui é um joguinho de Play 3, tá ligado? Quanto tem cada joguinho desse aí? R$5,00, né? Já nem eu peixei em tu, fui lá, mas não te vi. Aí tu veio, eu tô com... Man, guitarrero sim, você... Que rasta, ó. Ô, guitarrero é zoom, é ira zoom, tá? Rock, eu vou chamar de rock, hein? O cara manda imprimir a capa. Ó, pra filmar aqui, que coisa tá meio ruim. Tem cabo aqui de Gamecube, ó. De Gamecube não, de Play. Original, ó. Tô ouvindo. Aquilo de Play, de Pichu. Cabo de Aldi Vida aqui, ó. De Nintendo Wii. Original também, ó. Jogo de Play 2, original. Aqui, ó. Fazer um pacote aqui com ele. Cabo de vídeo componente aí. De Xbox, ó. Poxa, tem ali a capa, o Sonic, o SEGA How Star. Joguinho de Gamecube. O Sonic, o SEGA How Star. E um loto de revista. 40 mil reais. Tô levando pra casa. Beleza? Vamos embora. É dois jogos europeus que ele tem ali. Ele fez 25 em cada. Ó, acabei comprando. Dois jogos europeus de Nintendo 64. Eu sei que ele não pega no Nintendo 64 americano, não. Só vai pegar no europeu, mas eu comprei. Fala, galera. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de caçada, amigos. Hoje a gente tá aqui, né? Hoje eu vou tá mostrando pra vocês o que foi que a gente pegou nessa caçada. Eu já tava indo embora, velho. Porque a feira realmente tava meio tensa. Eu não tava achando nada lá. Eu disse, meu irmão, vamos embora. E eu vou tá mostrando o que foi que eu peguei. Uma das primeiras coisas que eu encontrei lá na feira foi essa bonequinha aqui da Peach. Eu achei ela tão bonitinha, rapaz. Pense numa bonequinha bacana. Eu não tenho não ela aqui não. Ela vai ficar fazendo parte aqui do meu acervo agora. Essa Peach. Eu achei ela bonitinha que só acho que eu vou colocar ela por aqui por cima. Eu vou dar uma olhada. E eu paguei dois reais nessa bonequinha lá na feira. Doi me rei. Foi o preço que eu paguei nela. Foi bem convidativo também o preço, né? E a gente também acabou caindo em tentação. Caí, caí em tentação, Juno. Caí em tentação lá. Cheguei lá, velho. Tinha esse filme aqui. Eu diga-me que não vou pegar mais DVD. Mas tinha esse filme aqui, ó. Do Batman. Sangue Ruim. Meu amigo. Eu não consegui me conter não. Acabei comprando ele. Eu me lembro de ter já assistido esse filme. Eu acho que eu até, se duvidar, até tenho ele aí. Eu não sei, velho. Mas eu acho que eu tenho ele aí. E acabei comprando ele lá, né? Eu não me lembro, velho. Se eu tenho ele. Aí eu fico na dúvida. Um real também, né? Aí a gente acabou cometendo... Esse crime, né? Cheio de DVD aí. Acabei cometendo esse crime aí. Na minha opinião, foi bom. Um real, velho. E esse filme é bom demais. Como eu já disse a vocês. É bom demais esse filme. Vale muito a pena. Se você nunca assistiu esse filme aí. Batman Sangue Ruim. Assista, porque vale muito a pena assistir ele. Acabei pagando um real nele aí. Aí quando eu tava lá na feira, né? Já quase indo embora. O Galego lá apareceu. Foi o que salvou praticamente. Eu acabei pegando alguns Gameless com ele, né? Eu peguei esse jogo aqui do Sonic. Sonic é Sega Halstar, né? Do Sonic. Peguei esse aqui. O FIFA 06. Eu acho que eu tenho o FIFA 07 de GameCube. Acabei complementando aí. Peguei a 06 também. Eu tenho a 07. Eu tenho quase certeza que eu tenho a 07 aqui. Acabei pegando isso aí. E peguei também dois jogos europeus de Nintendo 64, velho. Saiu aí, né? Num precinho aí o lote. Eu acabei comprando tudo. Foram o Mickey, né? Speedway. E o Fórmula 1 Grand Prix. Que são europeus, né? E os dois jogos saíram a 50 reais os dois. Foi 25 cada. Eu não testei ainda. E nesse lote aqui com esses dois jogos. E um lote de revista sem capa. Tem um até que é bem inusitado, ó. Essa edição especial da Nintendo World. Ela vem com uma capa de jogo de GameCube, ó. Que negócio da hora, velho. Opa aí, que negócio da hora. Eu, se eu tivesse, né? Meu Eternal Darkness, infelizmente eu vendi. Acabei vendendo ele e não comprei outro não. Mas se eu tivesse com ele ainda, talvez eu usaria essa capa aqui no lugar da original dele, velho. Tá muito da hora. E você pode utilizar em dois jogos, né? Ou no Eternal Darkness ou no Luigi's Mansion. É muito da hora mesmo a capa. Vou botar colocando aqui de volta. Vem nesse saquinho aqui. Metalizado, ó. Nintendo World. E o lote tá aqui, ó. Um mod de revista sem capa, né? Mas o mod de revista aí da Nintendo World. Essa revista, eu confesso a vocês. Como eu já tenho muitas. Eu vou acabar vendendo algumas, né? Eu já tenho muita revista aqui em casa. Foi no lote que saí. Quanto foi esse lote todo aí? Dos dois jogos com essas revistas. Quarenta reais eu paguei. Apenas quarenta reais. Mas tem muita revista mesmo aqui, ó. Tem muita mesmo. Eu acho que se eu colocar cada revista dessa Doi mi rei pra vender. Eu tiro esse dinheiro. Quer ver? Cinco. Oito. Dez. Treze. Quinze. Dezoito. É. Dezenove revistas. Dezenove revistas aí da Nintendo World. Mais. Essa capazinha. E isso foi a caçada de hoje, galera. Essa foi a caçadinha de hoje aí. Se você gostou. Não esquece aí, né amigo. Vai deixando o like. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais com teus amigos. E se não tá inscrito no canal, se inscreve. Pra poder acompanhar as novidades. Essas revistas aí. Possivelmente eu vou tá vendendo ela. Talvez eu leve até em alguma feira da Puga pra poder vender. Vou vender ela aí baratinho aí. Né. Eu não sei o que eu acho que tem aqui. Mas tem muita, velho. Tem muita revista mesmo aqui. Pokémon. Detonado de Zelda. Eu vi que tem detonado de Zelda aí. Pokémon. Um monte de coisa. E foi isso aí, galera. Se gostou, não esquece. Deixe teu like. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. E se não tá inscrito aí no canal. Se inscreve. Pra poder acompanhar as novidades. É muito importante. A sua inscrição. Pra gente poder dar continuidade. Nesses. Nesse quadro aqui do canal. Né. Então se inscreve. Compartilha. E curte também. Né. Compartilha com teus amigos nas redes sociais. E deixe teu like. Né. Não custa nada. Com menos de um minuto. Você faz tudo isso aí. Beleza. Se você quiser ajudar a gente de forma financeira. A gente tem o nosso Pix. Que fica aí na descrição desse vídeo. Tá na descrição dele lá. É só ir lá. E tem um Pix aí da gente. E também você pode tá ajudando. Sendo membro aqui do canal. Né. Com apenas 3 reais. Você consegue ser membro aqui do canal. Lembrando que. Membro. Sempre quando a gente for vender alguma coisa. Eu sempre dou um descontozinho ali. Pra quem é membro aqui do canal. Beleza. Um forte abraço a todos vocês. Um ótimo domingo. Se gostou. Não esquece. Deixe teu like. Compartilha. Mais uma vez. Deixe teu like. Compartilha amigo. Um forte abraço aí pra vocês. Um ótimo domingo a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Valeu. Falou. Fui. Choose your destiny. Test your might.